No Brasil, é possível fazer a prevenção medicamentosa para evitar a contaminação do HIV? Olá, eu sou o Dr. Camisinha. Seja bem-vindo ao maior canal de educação sexual na luta contra AIDS, ISTs e a gravidez na adolescência. E a resposta é sim. O que já existe é a PEP, profilaxia pós-exposição. Um conjunto de medicamentos anti-HIV que pode ser tomado até 72 horas após a situação de risco, durante 28 dias, para diminuir as chances de uma infecção pelo HIV. Porém, será possível fazer prevenção medicamentosa para evitar a contaminação deste vírus a partir do dia 1º de dezembro de 2017, quando será implementada a PREP, profilaxia pré-exposição, no Sistema Único de Saúde, o SUS. A PREP, no entanto, não confere proteção contra nenhuma outra infecção sexualmente transmissível, como a sífilis, hepatites ou gonorreia. Você gostou de saber disso? Seja um apoiador. Entre agora no site apoia.se barra drcamisinha e descubra o porquê criei este canal. Todas as informações estão na descrição deste vídeo. Inscreva-se no canal e não se esqueça. Antes do prazer, use a cabeça. Previna-se. Inscreva-se no canal e não se esqueça.